A comissão parlamentar de inquérito que investiga a denúncia de utilização de maquinário e servidores públicos na realização de serviços em uma propriedade particular no Passo das Tropas vem dando sequência às oitivas de possíveis testemunhas. Na última quarta-feira, dia 2 de maio, foram ouvidos um empresário que prestou serviços no local e mais um servidor da prefeitura. Com os trabalhos conduzidos pelo presidente da CPI, vereador Valdir Oliveira, pelo vice-presidente, vereador João Caus e pelo relator, vereador Jorge Trindade, o empresário relatou ter prestado serviços de reavivamento do acesso dentro da propriedade cerca de 50 dias antes da denúncia. Segundo ele, nessa oportunidade, não foi feita a terraplanagem. O trecho objeto do serviço contratado, de acordo com o empresário, foi de cerca de 200 metros, ao custo de R$ 5 mil, pagos pelo proprietário da área. Já o servidor da prefeitura, responsável pela autorização de deslocamento de veículos da Secretaria de Infraestrutura, informou que no dia 24 de fevereiro, todos os veículos autorizados a sair do pátio tinham como destino uma pedreira. O vereador Valdir Oliveira garante que os trabalhos estão cumprindo o cronograma programado e que o relatório da CPI estará concluído no prazo estipulado. O vice-presidente da comissão, vereador João Caus, explica que ainda há depoentes a serem ouvidos para a conclusão da apuração dos fatos. A gente vai analisar até de hoje, que surgiu até um outro nome, e a gente vai convidar. E tem um, convocar ou convidar, como a gente fala, na verdade não é uma convocação, é um convite. Tem um convidado que não compareceu, a gente vai analisar como que vai fazer, se a gente vai reforçar o convite, se a gente vai usar outros meios mais fortes, enfim, ou não vamos convidar mais. E aí dentro desses nomes que já foram convidados, que já foram vindo e que virão talvez na próxima, acho que mais ou menos já vai fechar a quantidade de pessoas que a gente vai interrogar, entrevistar, testemunhar, enfim. Na verdade não é um processo, é uma investigação, a gente busca as informações para poder seguir os próximos passos mais aí na frente.